3 horas da manhã, né, resolvi fazer esse vídeo porque eu me emocionei um pouco porque eu tava vendo os conteúdos aí dos meus amigos na internet, na galera do YouTube e eu vejo muita gente julgando Casa Maromba, né, Casa Maromba é isso, Casa Maromba era pra ter pessoas Maromba Casa Maromba era pra ter aquilo, pra ter isso e antes de falar um pouquinho, né, o que é Casa Maromba, eu queria falar um pouquinho dessa pessoa que tá atrás de mim Dona Amélia eu tava sozinho aqui pensando e me emocionei, né, quando eu lembrei que no dia que minha mãe morreu eu tava lá no caixão do lado dela e eu vi umas, sei lá, umas 30 pessoas, mano, morena, branca, mulata gay, mó cara de traficante tatuado, batia no meu ombro e falava sua mãe me ajudou muito, né, e eu olhava pro lado, sua mãe me ajudou muito e batia o cantinho assim e... e nisso eu volto um pouco mais atrás, quando eu tinha 10 anos e eu via minha mãe tirando alimento aqui de casa, tirando coberta tirando muitas coisas que tinha aqui em casa, pra dar pro vizinho, pra dar pra familiar, pra dar pro irmão, pra dar pra tio e eu sei, eu era moleque, né, mano, falava, mãe, por que você tá tirando da nossa casa, né e eu sempre imaginava que a gente tava perdendo e minha mãe sempre falava, filho a gente não tá perdendo nada, filho não faz falta Deus tá olhando por nós, vai dar em dobro e isso, era brigas e brigas, porque eu era moleque, eu falava, mãe, para de fazer isso para de ajudar o vizinho minha mãe, se tipo, se você parasse pra conversar com ela e você falasse pô, dona Amélia, eu tô com dinheiro pra pagar a conta de luz e se a energia, sabe, se o contato batesse minha mãe ia lá, na onde for, sacava o dinheiro e pagava a conta de luz do cara, da pessoa quantas vezes eu já vi minha mãe fazendo isso e eu sempre lindagava pra ela pô, mãe, por que você tá ajudando esse pessoal aí? por quê? por que você tá fazendo isso, mãe? era moleque tempo se passando, eu nunca me entendi por que que ela fazia isso mas hoje eu sei minha mãe não via aparência minha mãe não via maldade não via corpo não via se você era bodybuilder se você era feio, bonito, lindo, cheiroso, rico, pobre minha mãe viu o coração minha mãe viu o que poucos viam e ela passou esse dom pra mim hoje eu tenho uma casa chamada Casa Maromba uma casa onde eu recebo meus amigos pessoas que eu gosto pessoas que me tratam bem pessoas que eu senti a energia no coração a primeira pessoa o primeiro morador que veio pra casa é o Ceará o Ceará era dono de uma página no Instagram onde fazia memes sobre de mim eu via que ele tinha um carinho por mim mesmo de longe eu via que ele me admirava sabe pelas palavras perguntava se eu tava bem se eu tava tudo bem até que um dia eu mandei uma mensagem pra ele falei mãe depois de ter montado a Casa Maromba você quer morar comigo aí pensava que ele poderia me ajudar poderia estar junto comigo o cara no coração bom como é que você sabia que o cara tem um coração bom? sei lá é o dom que minha mãe me deu fiz um convite pra ele ele aceitou ele paguei a passagem de avião pra ele ele veio tá aí até hoje com a gente ele tem uma puta história um cara que eu não sabia que ele era adotado perdeu a mãe acho que nem conheceu a mãe depois perdeu a madrasta e hoje tem só um padrasto lá que já tá quase morrendo também então ele não sabe e eu vejo que ele ele valoriza muito a Casa Maromba é difícil falar é tudo que ele tem mas ele sabe ele tem um carinho imenso por mim pela casa a segunda pessoa que que veio morar na casa é o Fabrício Fabrizis gordinha né e recentemente a mãe dele veio aqui em casa na Casa Maromba me chamou de canto me deu um abraço e falou que eu salvei o filho dela que o Fabrício tinha uma depressão muito grande e que vendo meus vídeos depois que entrou na Casa Maromba ele é uma outra pessoa ele é uma pessoa feliz é uma pessoa que tem um olhar diferente diferente do olhar que ele tinha quando tava depressivo e o Fabrício engordou por causa que ele tinha depressão e hoje eu vejo o olhar no Fabrício sabe o olhar de esperança o olhar de eu posso eu vou vencer eu vou sabe eu olho pra aquilo eu falo caralho mano é isso que eu tô falando é energia boa o Fabrício gosta de mim o primeiro contato que eu tive com ele foi na feira do Felipe feira acho que foi o Arnold Classic que eu vejo um gordinho andando pela feira e aí do nada eu falei mano você quer emagrecer pai vem comigo eu olhei pro braço dele eu nem tinha visto o Felas o cara tem todas as minhas tatuagens tatuadas e aí eu falei como minha mãe me deu um dom foda né mano eu olhei pro cara a energia bateu convidou o cara pra morar comigo né Casa Maromba não olha shape não olha beleza não olha gordura peso, altura Casa Maromba olha o coração né mãe é fácil julgar todo mundo é fácil julgar Casa Maromba é fácil julgar o Toguro é fácil botar na parede e falar que o Toguro tá errado tá construindo um bordel olha o coração mano olha o coração das pessoas mais a mera no seu coração a primeira moradora mulher que veio foi a Karen né a Karen de Irecê Bahia é uma menina que eu tirei uma foto com ela no evento anos atrás meses atrás anos não sei e ela virou pra mim e falou que queria viver a minha vida sabe de morar em São Paulo um tempo conhecer competir ser atleta fazer uma dieta legal que ela não tinha condição aí recentemente eu falei porra vou mandar mensagem pra essa menina quem sabe ela não quer realizar um sonho dela e morar com a gente quem sou eu pra furar a bolinha do sonho de alguém sabe acho que todo mundo que sonha tem uma bolinha aqui uma bexiga cheia de sonhos e você tem a capacidade de encher mais a bolinha da pessoa a bexiga ou furar eu nunca vou furar o sonho de alguém nunca Deus me deu um dom minha mãe me deu sabedoria e vocês me deram um canal pra ajudar pessoas e eu chamei a Karen né ela tem o sonho de competir e ela tá aí com a gente outra segunda menina que veio morar com a gente é a Jéssica que tem o sonho de ser dançarina de funk quem sou eu pra furar a bexiga dela de sonhos tô enchendo a bexiga dela ela quer ser dançarina de funk eu tenho uma amiga chamada Tainá Tainá estourada no funk começou dançando começou rebulando no Instagram e hoje ela ganha dinheiro hoje ela vive disso hoje ela ajuda a família ajuda os pais com o funk com a dança sensual que vocês julgam aí bordel novinha isso aquilo mas a mãe dela não apoia a mãe da Jéssica não apoia ela mas eu apoio bateu é o coração que eu vejo terceira menina Cindy né encontrei na balada sofrendo pelo ex-namorado uma menina com o coração puro coração bom ela é muita gente boa oferecia ela aceitou tá aí comigo o Vesgo o Vesgo era meu fã apareceu aí na Casa Maronga porque ele trabalhava com o Derrota vendendo imóveis e tal e eu tava precisando de alguém pra tomar conta das minhas coisas responder uma mensagem ou outra fazer uns serviços ir no correio ir no banco então hoje o Vesgo trabalha comigo ele é um cara que tem salário eu pago pra ele ele tá cuidando da casa às vezes ele eu tenho que dar um recado pra uma pessoa e eu falo Vesgo vai lá fala pra pessoa é um coração bom a energia bateu e eu me sinto muito feliz de ter uma uma casa onde eu posso receber pessoas com um coração bom onde eu posso ajudar pessoas a chegar nos sonhos delas do sonho delas então não é shape no começo eu até falei pô vou receber pessoas que tem um propósito quer ficar shapeado quer competir mas eu mudei de ideia hoje eu recebo pessoas que eu me sinto bem que o coração bate e que a Dona Amélia se orgulharia né só a mãe se orgulharia de bunda Toguro não minha mãe não me orgulharia de bunda de ver dançando mas me orgulharia de ver eu ajudando pessoas que tem um sonho que tem um objetivo e que querem vocês julgam muito falas Jessiquinha só quer ser dançarina de funk só quer dançar bailarina não sei a Tainá começou assim hoje ela ganha dinheiro pra caralho sustenta pessoas ajuda muitas pessoas né converso com ela de vez em quando eu nunca vou furar a bexiga de alguém e falar assim a Casa Maromba não é pra acontecer isso todos da Casa Maromba treinam todos da Casa Maromba comem o franguinho o arroz porque não tem dinheiro pra comprar doce falas ninguém ali tem dinheiro todos estão tentando eu tô ajudando eu tô ampliando a minha casa Casa Maromba vai receber mais pessoas quem sabe pode ser você você que tem um sonho você que tem um objetivo qualquer objetivo o sonho é esse eu vou olhar seu coração muita gente me pergunta pergunta pro Moralha né como é que faz pra entrar na Casa Maromba não é dinheiro não é beleza não é like não é se você é gay ou hétero é seu coração coração que é pesado isso que eu vou falar agora que Deus vai olhar quando você estiver lá no reino dele será que você merece? será que eu mereço? será que você passou a vida julgando o coração ou passou a vida julgando estética beleza se o cara é forte se o cara é shapeado se o cara tem carro ou não aprendi muito com aquela mulher que tá atrás de mim olha esse sorriso olha esse sorriso a foto onde tá Jesus era eu e esse sorriso era toda vez que minha mãe me abraçava e eu não valorizei do jeito que eu tinha que valorizar do jeito que eu aprendi hoje com a falta dela e a Casa Maromba vai ser isso quem entra lá é o coração que manda vocês só veem o que vocês querem ver eu não tenho puxa saco na Casa Maromba eu tenho pessoas que me admiram eu tenho pessoas que gostam de mim eu tenho uma pá de amigo influenciador aí que eu vejo mano é muito puxa saco do lado deles é pessoa quase lambendo as bolas eu vejo a inocência do Fabrício o cara é muito inocente eu vejo a inocência do Ceará são meus amigos são pessoas que querem meu bem são pessoas que querem estar junto comigo é uma família ali é a única coisa que eu tenho e vocês eu só tinha minha mãe meu pai não tá nem aí pra mim meu pai não deu nem aniversário feliz aniversário pra mim no dia que minha mãe faleceu é o meu aniversário se vocês não sabem 11 do 9 na minha opinião meu pai tinha que ser três vezes pai quatro vezes pai cinquenta vezes pai eu seria eu queria que minha mãe estivesse viva queria ter dado neto pra ela queria eu não tive essa oportunidade de ter dado uma família pra ela mas eu quero ser um pai que eu não tive vou tratar meu filho como um rei queria agradecer todo mundo que me acompanha todo mundo que curte a casa maromba todo mundo que comenta e o que é ser maromba né maromba sou eu cara um cara que treina que gosta de usar regata gosta de sair dá um rolezinho gosto de ter uma caranga uma caranguinha legal gosto de ter uma moto sai as vezes né dá um rolezinho e eu quero ser DJ de funk também então muitos do conteúdo que vocês estão vendo é o meu objetivo quero ser DJ quero chegar na festa pum 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 o Toguro chegou e pra isso eu preciso fazer contatos pra isso eu tenho que estar na noite pra isso eu tenho que estar no contato com pessoas que do mesmo ramo muitas vezes a maioria das vezes você vai me ver no rolê você vai me ver dando um gorózinho assim no champanhe a única coisa que eu bebo as vezes bebi gravei o vídeo parei porra tô tomando a par de coisa inclusive eu vou fazer um vídeo falando do que eu tô tomando o que eu tô fazendo o que eu tô fazendo de dieta eu não me envergonho da minha casa maromba pelo contrário pai eu vejo o coração das pessoas e me orgulho muito e olha o sorriso da mulher que tá atrás de mim ela que me ensinou desculpa eu não vou ajudar quem você quer que eu ajude eu não vou ajudar você Fela que me manda 100 mensagens 50 mensagens não é assim que funciona é do jeito da dona Amélia que lá no enterro vem a gente com cara de traficante juro pra você cara cara estranho falando mano só um dia sei lá o que ela fez presenteou me ajudou minha família se precisar de qualquer coisa é nóis e eu falei cara que porra é isso ele falou mano mora lá na rua de trás da sua casa um dia tava passando o maior perrengue minha mãe me salvou falei caralho mãe daqui a pouco eu vejo a gordinha lá chorando daqui a pouco eu vejo a inquilina aqui que mora comigo porra sua mãe não me cobra aluguel já tem um tempo eu falo caraca mãe onde você vai você deixa o rastro seu rastro e é isso eu quero montar um instituto chamado instituto mais amélia eu quero cuidar de crianças eu ainda não tenho esse potencial sabe de realmente ser uma pessoa pura de coração e cuidar sabe eu ainda não tenho essa maturidade mas um dia eu quero ter sou novo e um dia eu quero ter quero ajudar pessoas que realmente precisam por enquanto eu tô ajudando pessoas que que tem um sonho e tem um potencial futuramente eu quero ajudar pessoas que realmente precisam e eu vou fazer o possível pra isso acontecer queria agradecer todo mundo que tá junto e eu que quis resumir em poucas palavras o que é Casa Maromba Casa Maromba hoje é uma casa que olha o coração das pessoas não olha o físico não olha a bunda apesar de ter bunda não olha isso olha o coração olha os sonhos né Dona Amélia será que você aprovaria isso? não mas aceitaria minha mãe muitas coisas no final quando eu fiquei mais velho muitas coisas ela não gostava mas ela respeitava minha decisão minha mãe me amava eu peço pra vocês falas que curtem meu trabalho fazer igual Dona Amélia não me jogar tacar pedra respeite minha opinião e acompanhe falas vou fazer um trabalho legal pra vocês só tô começando eu acho que eu tenho um puta potencial porque eu tenho diversos amigos influenciadores e a maioria deles mano visam grana dinheiro poder ganância você visa isso futuro difícil responder mas eu tenho o pé no chão eu sei de onde eu vim eu sei quem foi a Dona Amélia e eu sei que pra eu entrar no reino dos céus eu tenho que ser mais do que eu já sou hoje eu tenho que ir pra outro patamar e pra isso acontecer eu tenho que ter o pé no chão e lutar todos os dias contra tudo né ganância ambição dinheiro fama casa maromba o que é casa maromba? olha o sorriso dela é isso que me move obrigado quem tá junto eu sei que eu sou é o quê? eu sei que Deus